7 horas e 19 minutos, vem pra cá. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Olha quem tá chegando aqui hoje, ó. Hoje é o Lucas, trazendo os produtos maravilhosos lá da Delicata. Fala, Lucas, beleza? Bom dia, obrigado, viu? Olha só, porque hoje é dia de tomar café na caixa do telespectador. Valeu, Lucas, um abraço. Olha, produtos da Delicata. Pães, eu já vou fazer uma invejinha nela aqui, na Manuela aqui. Nossa, que tá chegando com Goiás no ar. Hoje são duas caixas, Manu. Olha isso. Olha esse pãozinho aqui. Parece que eu tô até sentindo o cheiro daqui, que delícia. Ah, não acredito, tem bolo. Bolo de cenoura com chocolate. Ui, falou a minha língua, então. Manda o bolo pra cá, vai. Vou mandar. Ó, querido, tô sabendo já que a história de hoje é muito especial, né? Verdade. Soube por alto ali. Corre pra lá, então, pra essa família, pra gente conhecer um pouquinho mais desses telespectadores tão queridos, viu? Combinado. Daqui a pouco você me conta tudo. E daqui a pouquinho a gente se encontra aqui. Valeu. Tchau, tchau. Agora vem aqui, que tem mais um momento aqui de respiro pra gente. Não, sexta-feira, sexta-feira, né, minha gente? Chegou o fim de semana e aí na sexta-feira você já sabe, é dia dele, tomar café. Me conta, onde é que você tá? Quem que é essa turma boa que tá aí com você, Marcelo? Oi, Manu, bom dia pra você mais uma vez. Bom dia pra todo mundo que tá ligado aqui no Goiás no ar. Hoje eu estou em Aparecida de Goiânia com esse casal que eu vou confessar. Eu já ouvi muitas histórias de amor, mas igual essa. Eu nunca tinha conhecido de perto uma história tão linda como a desse casal. E você de casa vai conhecer comigo agora, você no estúdio também, Manu. Tenho certeza que você vai se emocionar, vai se surpreender, porque é uma história linda. Do seu Vanderlei e da dona Terezinha. Ele é de São Paulo, não é isso, seu Vanderlei? Sim, sim. Eu sou natural de Franca, São Paulo. E aí, quando era criança, o senhor mudou com seus pais pra Inhumas? Exatamente. E foi lá que conheceu a dona Terezinha? E foi lá em Inhumas que eu conheci a Terezinha. Agora, na época, o senhor tinha oito anos e ela cinco. Exatamente. E me apaixonei de imediato por ela, com oito anos de idade. Amor à primeira vista. Isso, e permanece até hoje, cada vez mais forte. Agora, tem um detalhe, Manu. Com oito anos e ela cinco, claro que são duas crianças. Mas, aquela brincadeira de criança, quem que é seu namorado, como é que é? Já tem namoradinho? Existia isso? Tinha essa brincadeira? Existia. E ele era o seu namoradinho de criança? Era meu namoradinho. E ficava me seguindo na rua. É mesmo? Todo lugar que eu ia, Marcelo, quando eu olhava, tava aquele molequinho, magrinho, branquinho. Deixava de brincar de bola, deixava de soltar pipa, nada disso? Tinha, não tinha. Era atrás de mim o dia todo, né? Que coisa linda, né? Que história linda. Mas não acabou por aí, Manu. Tá só começando. Eu vou até colocar um pouquinho de café aqui, né? Porque a gente vai tomando um café e conversando. É muito melhor. A gente vai batendo um papo aqui, conhecendo melhor essa história emocionante. Porque depois de um tempo, quando a dona Terezinha já tinha 14 anos e o senhor Vanderlei 17, aí o senhor foi lá e criou coragem, conversou com os pais dela. Exatamente. O que ocorreu. Eu me animei, já notei que ela também tinha o sentimento por mim e pedi aos pais dela autorização pra namoro. E eles concordaram de imediato? De imediato concordaram e iniciamos o nosso idilho, né? Começaram a namorar, então, ele com 17, você com 14 anos. 14. Dois adolescentes. E foi um período de muito amor, né? Foi. Ficaram juntos quanto tempo naquela época? Uns 3, 4 anos. 3, 4 anos. Por que, Manu? Eles estão juntos hoje, mas naquela época ficaram juntos só 3, 4 anos. Aí vem mais um capítulo dessa história. A gente vai pontuando aqui pro pessoal de casa entender melhor. Por que 3, 4 anos só, senhor Vanderlei? Eu me mudei pra Minas Gerais e ingressei na carreira policial militar. E não tinha condições de me casar naquela época. Se bem que já estávamos preparando. Já tinha enxoval, já tinha tudo? Já tinha, já tinha iniciado a compra de enxovais. Mas a carreira militar é uma carreira espinhosa. E achei por bem terminar o relacionamento por ali. Mesmo porque as moças naquela época se casavam novas. E apesar dela ser de uma família rica, eu, pobretão. Achei por bem encerrar, dar um tempo no relacionamento. Até que eu... E terminou por cartas, né? Exatamente, por cartas. Naquela época não tinha como falar pro telefone, era muito difícil o contato. E aí, vocês trocaram quantas correspondências nesse período aí que o senhor já estava em Minas na Polícia Militar? Eram mais de 400 cartas. Mais de 400 cartas. E a última foi colocando um ponto final na relação. Exatamente. Contra a sua vontade? Contra a minha vontade. E aí, como é que foi receber essa carta? Abrir ali, ler a carta, ele terminando o namoro naquela época? Triste. Mas encarei. Encarou. E cada um seguiu o rumo. Manu, ele continuou na Polícia Militar. Chegou a major, não é isso? Major da Polícia Militar de Minas Gerais. Ela continuou aqui em Goiás. Ela conheceu uma outra pessoa. Se casou, teve quatro filhos. Ele também conheceu uma outra pessoa. Se casou, teve três filhos. Quarenta anos se passaram. E aí vem mais um capítulo dessa história emocionante. O que aconteceu, seu Wanderlei, quarenta anos depois? Eu já havia me afastado da família. E contratei um detetive para localizá-la, porque a notícia que eu tinha é que ela estava residindo em Goiânia, simplesmente. Não sabia telefone, endereço, não tinha nada? Não, não tinha contato nenhum, não tinha... Tentei investigar por conta própria, mas não consegui. E aí o detetive conseguiu localizar? Exatamente. Conseguiu. E foi por designio de Deus. Porque o endereço que ele conseguiu era um, na realidade era outro. e dentro de um coletivo, ele encontrou um amigo e perguntou o que ele estava fazendo. Ele falou, está procurando Dona Terezinha e tal, tal. Ele falou, não, não é onde você está indo, não. Eu conheço ela. E vou te mostrar onde você deve descer e localizá-la. E aí, Manu, 40 anos depois, se reencontraram, namoraram por mais um ano, depois de um ano ficaram noivos e se casaram. O que não aconteceu há mais de 40 anos atrás, veio acontecer agora, já estão há 12 anos juntos novamente. 12 anos. Manu, 13 anos juntos e 12 de casados. 12 de casados, com mais aquele um ano de namoro, quando se reencontraram, 13 anos no total. Aí, Manu, pensa que acabou? Não acabou. Ano passado, veio uma notícia que abalou o casal. Uma notícia, é claro, que abala. Veio a descoberta de um câncer. O Sr. Wanderlei começou a até perder muito peso, começou a se sentir mal, fez os exames, descobriu um tumor, não é isso? Exatamente. É um linfoma do odeno. Foi uma luta que já dura um ano, mas estamos vencendo. E aí, começou o tratamento, sessões de quimioterapia, e a boa notícia é que, na semana que vem, é a última sessão. Exatamente. Na próxima semana, a última sessão de quimioterapia, e 15 dias após, faremos novos exames para confirmar a cura. Que história linda. Manu, eu não estou te ouvindo agora, eu perdi aqui o contato, mas eu vou encerrar, agradecendo o carinho desse casal maravilhoso, e com essa história que nos enche de alegria, de saber que o amor ainda existe, que o amor é real, que o amor é verdadeiro, e esse casal está aqui. Vou ter que interromper o Marcelo, agradeço pela participação dele ali, que Deus abençoe, o fim do tratamento dele, vai dar tudo certo. Muito obrigada a todos vocês, obrigada a esse casal que nos recebeu tão bem. Saúde, paz, Goiás, um ótimo fim de semana. Saúde, paz, Goiás, e aí